A UFSM inaugurou a sua usina fotovoltaica, um projeto realizado em parceria com a RGE, RGE Sul e CPFL Energia. O objetivo é a utilização de energia solar para garantir eficiência e economia na conta de luz no campus universitário. Essa é uma das ações do projeto de eficiência energética no campus-sede da UFSM. A usina produz energia suficiente para abastecer os prédios próximos a ela, além de possuir painéis 99% recicláveis. Ela vai gerar uma economia na conta de energia da universidade, que hoje já passa de 12 milhões de reais ao ano. A importância em si da usina fotovoltaica se reveste de um cenário de ensino, pesquisa e extensão para a Universidade Federal de Santa Maria. É um elemento catalisador de todas as ações. O importante destacar aqui é que a mini geração de energia que nós temos aqui nesta usina, está dentro de um projeto maior que envolve a responsabilidade social e ambiental da universidade através do UMA. Mas, sobretudo, a partir de um trabalho que a Comissão de Geração e Deficiência Energética da Universidade Federal de Santa Maria vem construindo. A usina começou a ser construída em março deste ano e envolveu no projeto estudantes, servidores, técnico-administrativos e pesquisadores. O projeto que a gente está inaugurando hoje aqui na Universidade Federal de Santa Maria é um projeto de eficiência energética junto com a área de inovação de P&D. Esse projeto surgiu de uma chamada pública estratégica por parte da ANEL, que convocou tanto as concessionárias quanto as universidades de todo o Brasil para desenvolverem projetos que objetivassem a redução e uso racional de energia e também incentivassem as universidades a terem usina solar de geração de energia fotovoltaica. Então, para nós, é uma satisfação muito grande estar participando aqui na Universidade Federal de Santa Maria, uma grande instituição, com as nossas empresas através de programas que venham trazer alguma vantagem ou uma inovação para o desenvolvimento do país. As ações do projeto de eficiência energética não param por aí. Além das lâmpadas que foram trocadas no campus e a construção da usina, a universidade prevê o início de um monitoramento do consumo de energia nos prédios da universidade. E nesse caso aqui, em parceria com a RGE, como nós podemos ver aqui ao fundo, nós temos, por exemplo, em tempo real, quanto a nossa planta está gerando energia nesse momento. Nós também temos, através de toda essa geração, de todo esse monitoramento energético que está sendo feito nesse controle aqui do campus, são desenvolvidas pesquisas em cima destes dados de monitoramento. E essas pesquisas são realizadas tanto por alunos de graduação, quanto de alunos de pós-graduação do nosso programa de pós-graduação em engenharia elétrica ligado ao Centro de Tecnologia. Esperamos, sim, com todas essas ações, no futuro próximo, estabelecer um padrão de economia de energia da ordem de 10% a 30%. Numa conta de energia de R$ 1,1 milhão a R$ 1,2 milhão por mês, nós podemos fazer um cálculo e ter a exata dimensão disso, do que isso vai representar em termos de economia de recursos públicos, que podem ser aplicados em outras ações da universidade. na assistência estudantil, na melhoria de salas de aula, laboratórios, projetos de pesquisa que vão suscitar outras tecnologias.